E aí pessoal, eu sou o Renan Rutap e agora a gente vai conferir o trailer oficial de Ragnarok Eu não tenho a menor ideia do que é isso Eu sei que é da Netflix, a Netflix às vezes dá umas dentro, às vezes dá umas fora Geralmente começo de primeira temporada eles não dão tanta grana assim Então às vezes dá umas derrapadinhas Mas geralmente tem muita coisa boa na Netflix Então cara, vamos ver, eu não tenho a menor ideia Se tem a ver com Thor, se tem a ver com os Vikings, se tem a ver com... Pra mim é Ragnarok Tanto Thor como os Vikings pode ter muito a ver Vamos conferir o trailer, lembrando de se inscrever no canal, ativar a notificação E eu vou ir mais pro lado aqui pra botar o vídeo aqui pra ficar um pouquinho mais bonitinho Então vamos lá Eu não gosto de enrolação, então vamos lá 3, 2, 1 e clique Ok, vamos ver, vamos ver Ok, vamos ver, vamos ver É a próxima vez que vamos ver Ah, foi que eu vou fazer Jovem de novel Isso é uma vez que você tem que eu É, eu tivesse com o fester do Ah, eu aconteça sobre o festerro Ah, não vou ir Ah, vamos ver Nessas vezes Eu estou com o que você tem que se transformou Ah, você tem que se transformou Ah, você tem que se transformou Ah, dos eventos Ah, você tem que se transformou Ah, você tem que se transformou Ah, eu vou ver Eu tive um futebol. Não, não é? Não, não é? A última disputa entre a luta e a luta. Mas não é um balde. Eu tenho um futebol. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu sou um futebol. 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 Eu sou um futebol, eu não sou um filho e morte. Eu sinto um guerreiro. O futebol. Já não tem para que o mundo. Ninguém tem limpo. A gente não tira. Ele ia errar aquela faca usada, estava muito alto. Eu odeio esses negocinhos com os adolescentes, os jovens poderosos, não sei o que, pode ser que a série seja do caralho, mas eu tenho muito, muito, não vou dizer preconceito, mas já deu no saco, entendeu? Tem que botar os jovens poderosos, ah, meu irmão, desde que fosse, por exemplo, eu gosto muito do filme que eles tendo a mim, que é só com crianças, é um filme do caralho, tem que ser muito bem feito, entendeu? Parece que todo filme sério que eles vão fazer agora tem que ter adolescente, tem que ter criança, tem que ter jovem, não sei o que, Stranger Things, que é uma coisa que eu odeio, mas muita gente ama, mas, enfim, é a pegada da Netflix, pelo visto. Daqui a pouco eles botam o Geralt de criança também, tá ligado? No The Witcher. Mas, enfim, deu pra ver que é essa pegada dos deuses, não sei o que, do Hygdalloc. Então, cara, eu não sei, provavelmente não vou assistir isso aqui, não tô com o menor hype pra isso, mas, cara, comenta aí, de repente, teu comentário me faz mudar de ideia, ah, porque é isso, não sei o que, comenta aí, vamos ver aqui, vamos ver se teu comentário é tão bom assim, tá ligado? Se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa teu comentário aí que eu já falei, compartilha o vídeo, se quiser, se der, vai dar aquela força pra nós, e eu espero, vai tá aparecendo aqui um, alguns outros vídeos, alguma outra coisa que eu fiz, provavelmente não deu problema no meu YouTube, e eu espero que tu tenha uma ótima semana, valeu, o que que eu fiz, tosco?